A gente solta a cachorrada aí, entrou nove cabeças aí ó Três porcas E uma leitonradinha Equipe de caça só no pool, acompanha o canal moçada Com banhadinha aí Vamos ver se nós pegamos menos um leitão hoje Falou campeonada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 E três porcas grandes pelo jeito aí Vai lá Só três leitão E lá tá uma acampada que entrou O pool grande tá lá Só que o bitelão Ele entrou ali ó O grandão Então ele tá só dentro do banhado né O pool grande tá lá Não, deixa pra eles lá O pool grande tá lá Ele, ele O pool grande tá lá Tomio! 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 Tom Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele correu lá pra cima, faz hora que o Leitão já tinha passado aqui. Ele subiu. Atira, Zé. Não dá não. Não tem mais, não tem? Entrou, Úneca. É só esse, vai lá embaixo, Rinaldo. Mete a moto lá embaixo. Vamos atrás dele então, porque o outro está morto aqui. Ele passou por essa quadra daqui, da minha frente, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui não, aqui bate na costela Teidou na retranca Zé Barbosa no gatilho Aqui foi ligeiro no gatilho No pé da subaca do bicho Derubei ele aí Derubei Go, 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 go Go, 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 go Go, go Ah? Eu sabia que ele ia pular aqui Sabia que ele ia pular aqui Eu vim acompanhando Ia batendo banhado agora, hein? Ia Os outros dois foram banhados Então já deu três, já era Tá bom Esse é o menorzinho Os outros é tudo maior Agora chega, né? Batou três Hoje não encerrou a caçada com três Foi um barrãozinho, duas Foi o barrãozinho e o outro ali ou não? Tudo leitoinha Três leitoinha macia Como diz o César Diz que é macia, né? Olha aí, ó Campeão É, três leitua Três leitua Deu boa a caçada hoje, hein? Dá um jóia aí, lagoa Isso Ô, caiano, velho Mais tarde eu vou mandar o vídeo Pra você bater no pé da costela E virando, hein? Leitãozinho de Dez quilos Passou igual um vento no carreador Caiu lá do outro lado Desperneando Aí, ó O meu foi bonito também, hein? Renato também tomou outro aí, ó Tem três aí, ó Equipe de caça só no pulo Agora nós vamos carregar a leitoada aí E vamos lá na boca do tubo Pra nós limpar porco lá Porque lá ela é o limpador Lagoinha tá fazendo a coleta aí Só a priquitinha hoje Tchau e obrigado, né?